Música Olá internautas, noite de futsal aqui no ginásio da Univilha. A Crona recebeu a equipe de Cabo Frio, Macaé, a única equipe do Rio de Janeiro a disputar a Liga Futsal. E depois da vitória que teve no sábado diante do Green Team, queria repetir o resultado e chegar à segunda vitória na Liga, mas isso não aconteceu. A Crona teve um jogo muito duro, uma marcação muito forte, até levou o primeiro gol da equipe do Macaé, a equipe do Rio de Janeiro. Depois a Crona com o Elisandro conseguiu marcar o seu gol, conseguiu empatar a partida, mas ficou difícil principalmente para a segunda etapa. Uma segunda etapa de muita marcação, muitas defesas do goleiro André, da equipe do Cabo Frio. Jogou muito mesmo, a Crona teve a oportunidade com o goleiro linha Valença para tentar chegar ao segundo gol, mas perdeu muitas chances de gol e por isso ficou no empate em 1x1. O jogo foi bem pegado, mas eu acho que como a gente está jogando em casa, a gente tem que almejar sempre os três pontos. Era um jogo chave para nós, a gente queria fazer os três pontos, não conseguiu, então agora é pensar no próximo jogo mesmo e não se abalar com esse resultado não. Aquele tipo, típico jogo mesmo em casa que não dá para pensar em perder ponto mesmo. Com certeza, a gente em casa tem que almejar sempre os três pontos, mas a gente pecou acho que um pouco na finalização, isso que acabou faltando aí. Agora a Crona tem dois desafios fora de casa no Rio Grande do Sul. Dia 8 de agosto enfrenta o Carlos Barbosa e depois dia 11 enfrenta a equipe de Açoeva lá em Venâncio Aires. Duas pedreiras para a Crona que só venceu uma partida até agora na Liga Futsal. A Liga Nacional é muito competitiva, então agora esses dois jogos fora contra dois times de tradição vai ser complicado, mas como o Cabo Frio veio aqui e tirou o ponto da gente, a gente pode ir lá fora também e tirar o ponto deles.